Vamos falar sobre castração de animais, essa já é uma realidade aqui para o nosso município, afinal o termo de cooperação entre o Centro de Controle de Zoonoses e o Campus da UNIR de Rolim de Moura já foi assinado, ou seja, realmente as castrações vão acontecer e a data inicial para que as pessoas levem os animais para serem castrados está marcada para o dia 12 de setembro. Nós estamos no Centro de Controle, mais uma vez vamos conversar com a diretora que é a Oneide. Oneide, essa é uma demanda que aumentou nos últimos anos, nós temos muitos animais, animais de pessoas carentes que não conseguem castrá-los e temos também muitos animais em situação de rua. Então esse era um projeto também que o Centro de Controle de Zoonoses já vinha apresentando há algum tempo, mas somente agora virou uma realidade. Hoje nós temos um termo já confirmado, assinado, é uma coisa que a gente sempre correu atrás, mas graças a Deus agora saiu do papel e a gente vai começar a fazer os pré-cadastros a partir do dia 12 do 9. Por que dia 12 do 9 vai demorar um pouco? Motivo, a gente está com a campanha antirrábica marcada para o dia 3 do 9 agora, vai ser num sábado e nesse período a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, a vacina e os pré-cadastros. As pessoas que têm interesse em castrar seu animal, ele vai estar trazendo aqui os documentos, né, nas onosas a partir do dia 12, comprovando que ele é baixa renda. Essa castração só vai ser feita para as pessoas de baixa renda, né, ele vai ter que comprovar que é baixa renda, trazendo documentos e o número do NIS, para a gente estar fazendo o pré-cadastro. A gente vai estar castrando cães macho, cães fêmea, felinos também, tanto macho quanto fêmea. Ô Neide, as pessoas que têm como comprovar a baixa renda, elas terão apenas que levar esses animais para serem castrados lá no 15, que é onde fica o laboratório, enfim, a clínica do campus da UNIR, é isso? Sim, a partir do pré-cadastro, a gente vai estar marcando para a pessoa que fez o cadastro aqui com a gente, está trazendo o seu animal aqui no CCZ. A gente vai estar em equipe médica aqui, né, os veterinários, acadêmicos também, vai estar avaliando o animal, né, a massa dele, ver as condições do animal, se ele tem condições de ser castrado ou não, porque se a pessoa chegar aqui com o animal debilitado, magro, essas coisas, não vai ter condições de castrar. O que é que acontece? Depois que o veterinário avaliar esse animal, vai ser feito um hemograma. Esse hemograma também vai ser feito pelos médicos veterinários, não vai ter custo nenhum, vai ser pelo município também e com a equipe da UNIR, né, os veterinários da UNIR. A gente vai estar fazendo esse hemograma para que o animal seja castrado, tudo certinho, que não tenha nenhum risco na hora da cirurgia. Os pré-cadastros, ele vai estar acontecendo a partir do dia 12, das 9 às 11, de segunda à quinta. A gente vai ter aqui também uma equipe da UNIR, né, os acadêmicos da UNIR ajudando a gente. A pessoa vai assinar um documento também, sendo responsável pela castração do seu animal na parte do pós-cirurgia, porque a pessoa que for castrar seu animal, ele vai ter que levar o animal lá no quilômetro 15. Essas castrações da população vão ser feitas lá. Dois animais de rua, vai ser feito aqui no CCZ. Esses animais que a gente faz as capturas, os animais que são de rua, vai ser feito aqui mesmo. Acontece muito, as pessoas hoje, por incrível que pareça, mas sempre chegam aqui no CCZ pedindo abrigo. Ah, minha cachorra criou 10, 12, 5 filhotes, eu não achei doação e querem deixar aqui também. A gente não está pegando o motivo, que aqui não é um abrigo, né, então eu começo a pegar demais. Um exemplo, a gente começa a colher animais demais, tira da responsabilidade do proprietário e pega para o município. Então, eu não acho justo a pessoa ter esse trabalho de ficar trazendo para cá, né, não é trabalho, mas deixar aqui no município, para a gente estar cuidando. Não é obrigação do município, do CCZ, estar cuidando dos animais. E é importante também falar que esse termo de cooperação, que já foi assinado e que já vai começar a acontecer, ele tem a duração de 5 anos, válido de 2022 a 2027. E que vocês também, para que ele fosse uma realidade, fizeram uma contrapartida, reformando lá o local da Unir, né? Sim, o campus da Unir, ele tem hoje a sala cirúrgica, só que estava em meio a defasada algumas coisas. O município foi, né, ajudou na parceria, todo está nesse termo. A gente reformou, né, está terminando a reforma lá, para que isso acontecesse, né? Então, a gente hoje não tem mais problema nenhum na parte nem do CCZ, da centro cirúrgica do CCZ, como da Unir, né, do campus da Unir, lá no 15. E é onde vai estar acontecendo, da população lá, a pessoa que tem interesse vai estar levando seu animalzinho lá, né? E a gente, isso foi uma coisa que saiu do papel através também do nosso médico veterinário, doutor Bruno, né? O doutor Alex, que é um médico que estava aqui. E o Bruno chegou e veio fazer uma visita, e olhou e falou, não, isso tem que sair do papel. E começou a fazer as castrações aqui mesmo, dos animais de rua, aqui no CCZ. Isso foi criando, assim, uma empolgação, as pessoas admirando, né, e tudo. E aí sempre ficam animais castrados aqui, e aí foi onde que a gente não, vamos sair do papel. Aí foi pedindo medicamento, mexendo. Graças a Deus hoje está sendo realizado e vai ser um sucesso.